A história mais conhecida e querida 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 Em toda história sempre tem Um tesouro bem escondido Cada trecho ou personagem Pode enquanto ser dividido Quatro vezes chapéuzinho É quatro vezes mais colorido Quatro vezes chapéuzinho Mais brilhante e sensacional Muito bem, sejam muito bem-vindos a ser linda história Tenho certeza que vocês irão se divertir muito Depois de se plantar a percepção, vamos começar? Era uma das quatro meses Uma moça que se chamava Carlota Mais conhecida como mãe chapéuzinho na história original, sabe? Então, dona Carlota, também chamada de Totó Usava sempre um chapéu cor de rosa Por isso todos a chamavam de dona chapéu rosa Boa tarde, jovens e crianças, tudo bem? Sim, tudo ótimo, né? Eu sei que está tudo ótimo Com o Bramério 2, o repórter de plantão disse Meu nome é Carlota, mas todos me chamam de Totó E vocês vão me chamar de Totó, né? Sim, é claro que... Dona Totó é filha de uma senhora muito charmosa Mais conhecida como Berenice Ou dona chapéu azul Ha! Mas você jurava que nessa história Apareceu uma vovozinha tricotando, pulando, crochê ou cocô? Faça-me favor, eu sou uma vovozinha diferenciada Afinada nos últimos lances da moto Continuando a nossa história da vovozinha Hoje para a dona Anissa Eu trouxe uma informação muito forte de se ela chargada com a dona Totó Ela foi de uma menina que fez um belo chapéuzinho vermelho Quem será, hein? Aleluia! Oh! Olá, pessoal! Na verdade, meu nome é Miguel Mas sou mais conhecida como Bibi ou Bibizinha Aliás, não posso enrolar muito porque essa história precisa começar Senhores narradores, que tal chamar um tempo Para que ele passe mais depressa e que poderemos começar a história? Claro, senhora Bibizinha Senhor Temo, por favor! Passa, 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 passa Passa tempo sem parar Passa, 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 passa Vai passar, tá passando, vai passar Então vamos começar Segunda tentativa de contar essa história É de duas vezes Um pombo-correio Pombo-correio? Pombo-correio, isso mesmo Muito prazer Ué, mas desde quando eu tenho um pombo-correio na história da Chapeuzinha? E desde quando eu tenho um tempo passando na história? Gente, será que dá para começar a história? Pombo-correio, prosseguiu, por favor Muito obrigada, senhora repórter Isso mesmo, sou um pombo-correio Vocês já viram certo e não devem saber o que o pombo-correio faz Aliás, vocês são crianças muito tecnológicas E o pombo-correio se chegou no WhatsApp e e-mail Essas coisas não existiam Inclusive, posso ser considerado um WhatsApp moderno Aliás, vim aqui e vocês precisam dar uma informação importante para o nosso ator Alguém sabe de mim onde ela está? Informação importante do pombo-correio Estou aqui Ah, deve ser o recado da minha mãe, né? Sim, eu tenho certeza Vizinha Me chamou, mamãe Sim, minha filha, meu botãozinho de rosa Sua vó, sua vó, sua vó, minha palatavel Você precisa ir lá levar os dois para ela Mas com cuidado, sim É claro que você vai com cuidado Ai, não vou nem ler esse bilhete Eu já sei que ela está mal mesmo E foi isso que aconteceu Minha vizinha sai em busca do sorvo Tá, mas nada diferente da história original, né? É, nada diferente Tirando o pombo-correio Gente, eu estou atrapalhando a história Já estou atrapalhando a história É, eu não sei Agora sai, sai Dá licença Estou atrapalhando a história Dá licença Dá licença Não vou assim 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 Passa, 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 passa Passa tempo sem parar Passa, 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 passa Vai passar Tá passando, não vai ser Finalmente apareceu o mal na história, né? Não, se eu tivesse tempo Energia e paciência sobre Eu poderia discutir esse aditivo Para você, eu passei mal Muito mal Malzíssimo Pois eu caço Um atumou Mas chega em outros dias Não, se eu não tem Talvez que eu fico Um ativista Só me cansar Que eu vou lançar Ah, não Mais um rolando Essa história Pela estrada fora Eu vou ver sozinha Levar esses ossos Para a vó Vó, vó, vinha Olá, menina Como a senhora se chama? Abigail, mas você pode me chamar de Bibi Ou Bibi, vinha E o senhor Como se chama? Eu venho no chão Meu nome é Eliane Mas eu sou o que interessa Onde é que eu acho que eu estou satisfeita? Levar comida para a minha vó Vózinha que está doente Coitadinha Mas eu tenho que tomar cuidado Porque tem um lobo muito mal Que mora nessa floresta Cão não é perto? É Tem sim, senhora Eliane É bom me cuidar Na verdade Diz o bebê Que é dizer Bibi É sim Acho melhor a gente Ficar com o seu lado Agora mesmo Então até logo, senhora Eliane Mas espera aí, senhora Eliane Por aí, você tem que dar uma nota muito grande A verdade é que o caminho do lado Obrigada pela dica Os vou até logo Não disse Mas espera aí Eliane não é o nome E são viciários de que nome, hein? Eliane não são viciários de uma nota Meu nome é Luiz Marcelo Então até logo, Luiz Marcelo Luiz Marcelo, que nome é mais estranho Os lobos não são corvos Os lobos não são corvos Não nascem dentro de ovos Não nascem dentro de ovos Os lobos são lobos-oracolas Oba! Agora que a história começa a ficar legal É o pão cadaria Quem é? Quem é? Pega, pode ir Quem é? Ah, minha querida É agora que eu vou morrer É agora que eu vou morrer Eu acho que tá E vou mentir Esse tempo Toque, toque, toque Oi! Sou eu, babadinha querida Que vamos trazer Para nós ir Que dizer bebezinho Que dizer bebezinho Vezinho. Ei, é aqui que uma senhora e uma menina estão sendo atacadas por um lobo mau? É assim. Pode entrar. Você é o caçador? Olá, deixe-me apresentar. Me chamo Delmastor. Na verdade, eu já fui um caçador, mas hoje em dia sou um guarda florestal. Meu trabalho é proteger os animais da floresta. Quando descobri que por causa das pessoas como eu, vários espaços de animais deixariam de existir, resolvi me redimir e fazer o oposto. Agora se me der licença, eu vou ver o que está acontecendo nesta casa. Senhor caçador, eu tenho sua deficiência de sentada, passando a fuma. Está bem, você desaparece desta floresta e nunca mais volta, combinado? Combinado. Então viveram todos felizes para sempre. Se bem que para sempre não tem pouco demais. Ela é melhor dele então, que vivem todos na memória, de quem conta ainda mais, de quem assiste a sua história. Estou ouvindo. Papai, você falou que é a vovó. A Delmastor, eu sabia que eu podia contar com você. Você viu isso, companheiro? O caçador é pai do Chapeuzinho. Sobre da Dona Ness. E marido da Dona Totó. Sério, depois dessa, decidamos que o tempo passe novamente para conseguir nos atingir no ar dessa loucura de sonho. E pela última vez. Passa, 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 passa. Passa tempo sem parar. Passa, 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 passa. Vai passar, vai passar, vai passar. Passa, passa. Passa, passa, passa. Passa, passa, passa. Passa, passa, passa. Deixa, 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 deixa. Ele é uma apressadinha Ela não é o cliente que me perdeu Com licença Ela não é apressadinha Ela é sim O bilhete está aqui Querida notó Estou se sentindo ótima E por isso vou dar um pulinho na cidade Beijos, mamãe Filinha, você chamou eu e eu Filinha, que alícia, meu amor E você está bem E você, não está bem Mas você está com uma cara de fome Vamos só me tomar uma sopa Eu pregunto que deixe você me contar Então, tchim, tchim Então tá, né? Venham Então viveram todos Felizes para sempre Se bem para sempre Não tem bom ou muito demais É melhor ser então Dividem todos na memória De quem conta ainda mais E de quem assiste a sua história Obrigada Obrigada Obrigado.